Evelyn se recusa a levar a filha Emily, de 7 anos, para a escola. A menina estuda no SESI, no centro de Sorocaba. As aulas foram retomadas depois de ficar com as portas fechadas na segunda-feira, por questões de segurança. A gente não sabe se está segura ou não. Era um lugar que você considerava que sua filha estava segura? Sim. Hoje não está mais. A Vânia veio garantir que o irmão, de 13 anos, também estudante da rede pública, tenha segurança na hora de estudar. São vidas que estão ali. A gente não está falando de objetos, de nada. São vidas, são crianças, que têm todo um futuro pela frente. A gente precisa ter uma resposta, a gente precisa ter um retorno. O Legislativo preparou pautas que devem entrar em discussão já na próxima semana. Uma delas sugere investimento em equipamentos próprios para a segurança dos estudantes. As escolas privadas, a Prefeitura pode fazer projetos de lei determinando que as escolas se adaptem. Dá um prazo e essa escola faz a implantação desses equipamentos que nós estamos sugerindo. E nas escolas estaduais, nós mandamos o mesmo ofício ao governador João Dória e estamos pedindo para que o prefeito, que é amigo pessoal do vice-governador, faça essa intermediação. Através de convênio, a Prefeitura pode até fazer na escola estadual ou que o próprio Estado estale. Além desse, outro projeto de lei prevê aumentar a ação da Guarda Civil nas unidades escolares e também investir em psicólogos na rede pública. O psicólogo pode detectar o bullying, às vezes a pessoa que sofre por bullying, um aluno com um comportamento estranho, então pode evitar lá na frente de acontecer uma tragédia. Grande parte dos projetos sugere investimento de pelo menos 10 milhões de reais por parte da Prefeitura. Para saber se eles realmente podem ser colocados em prática, O legislativo espera receber, já na próxima sessão, a presença do secretário de Segurança e Defesa Civil, Antônio Valdir Gonçalves Filho. O presidente da casa explica que, caso o convite não seja aceito, pode convocar a presença do representante da Prefeitura. Como é um projeto de interesse amplamente popular, nós iremos acelerar a tramitação dele dentro dessa casa para que nós possamos dar o encaminhamento necessário e amadurecê-lo para que seja colocado em plenário. O povo precisa da contrapartida do que existe de melhor.